Maior escândalo do STF da história do Brasil, tá todo mundo falando sobre isso. Ontem a Folha vazou alguns áudios dos assessores de Xandão, onde mostra que eles produziam laudos a pedido dele. E tudo extra-oficial, até pelo WhatsApp isso acontecia, só pra vocês terem uma ideia do absurdo. E tudo pra embasar investigações ou perseguições, se você preferir, contra os bolsonaristas. Falando de uma maneira mais fácil, é mais ou menos como se você mesmo pedisse pra criarem provas, pra você mesmo acusar, julgar e condenar as pessoas. E alguns especialistas estão falando que isso pode ser enquadrado em várias coisas, como improbidade, crimes de abuso de poder, perseguição, entre outras coisas. E olha, ainda tem muita coisa por vir, hein? Porque a Folha falou que tem mais de 6 gigas de áudios, fotos, entre outras coisas, que vai liberar aos poucos. E o único que pode frear isso é o fraco do Pacheco, o pior presidente do Senado da história do Brasil. Mas vamos ser sinceros, os senadores são os maiores representantes do povo no Brasil. E eu tô achando ultimamente que se eles falarem algo, é capaz deles serem presos também. Isso nunca era pra acontecer numa democracia de verdade, né? Mas enfim, vamos acompanhar as cenas dos próximos episódios. Segue aí pra mais vídeos como esse e deixa a sua opinião aí embaixo. O que você acha que vai acontecer? O Pacheco vai comprar essa briga ou não? O Pacheco vai comprar essa briga.